Olá! E aí? Fizeram as coisas da última aula? Quem não fez, pode fazer depois. Não esquece aí de fazer aquele maravilhoso TikTok, um Reels. Mas, né? Tem que marcar a Seduc. E se vai lá compartilhar alguma coisa no Instagram, vai marcar a Seduc. Assim, né? Só para lembrar vocês, não que eu esteja cobrando alguma coisa, mas só para lembrar, vai lá no canal da gente, no YouTube. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações para vocês receberem as novidades aí, né? Em primeira mão. Olha só, imagine só. Bom, e o comentário, que é para sempre lembrar vocês de deixar aqui os comentários, tá, gente? Bom, vamos iniciar mais uma aula, mais um momento de conhecimento com Pró-Maria. O pessoal que está assistindo a gente aí no canal 10.2, chama aí quem está em casa, né? Olha, vem que a Pró-Maria já vai começar. Nossa aula de número o quê? Você sabe que aula é a de hoje? Nossa aula de número 68, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, ciências humanas. E hoje vamos falar das estações do ano. Falamos aqui sobre o ano, não foi isso? Falamos sobre calendário. Falamos, inclusive, de observar o céu, né? E quando a Pró falou do calendário, a Pró deu um spoilerzinho lá sobre as estações do ano. Quando a Pró falou sobre as observações do céu, a Pró também, né? Falou uma coisinha lá. O que eu tenho certeza é que agora vai ficar mais do que fácil, certo? Ouvir tudo o que a Pró tem para dizer a vocês aí sobre as estações do ano. Nossa aula de número 68. E dá uma olhada aí nessa imagem. Olha o que acontece. Neve, aqui no Brasil não tem neve, mas é só para simbolizar o frio. As folhas que caem, aí vem de novo. Olha, é isso que acontece na natureza, né? As estações do ano, elas são responsáveis aí por essas modificações que acontecem, essas transformações que acontecem na natureza. E a gente falou que como o universo é fantástico, como a natureza também, né? Ela é fantástica. Pró Maria, mais uma vez aqui, juntinho com esse terceiro ano maravilhoso. Todo mundo pronto, caderno, lápis, a garrafinha de água, a postura, né? Já fizeram, já deram aquela espreguiçada, já botaram a preguiça para bem longe, por favor. Bem longe, né? Animação aonde? Lá no teto, preguiça bem longe, animação no teto, garrafinha de água, caderno, lápis. Pró Maria aqui para vocês, vocês aí, né? Juntinho aqui com a Pró Maria e vamos começar mais uma aula. Bom, as estações do ano, né? Bom, quem são elas? A primavera, o verão, outono, inverno. Já diriam aí, né? Sandy e Júnior com a música deles. Acredito que Sandy e Júnior nem seja aí do tempo de vocês. Vocês nem saibam das músicas, mas eles tinham lá um CD, na época que CD era vendido. E não que eu seja velha. Longe de mim, eu ouvi falar. Ouvi falar sobre essa dupla aí, Sandy e Júnior. Não que a Pró Maria é velha jamais, né? Chega o inverno, né? Traga o verão, o calor aquece minha emoção. Não prelo, clima da estação. Então, Sandy e Júnior tem uma música aí que fala sobre as estações do ano. O CD, o nome do CD era Quatro Estações. Vale a pena vocês pesquisarem aí no YouTube depois, né? É uma música aí, não do tempo da Proca, porque é do tempo de vocês. A Proca só tem lindos 15 anos, né? Assim, bem jovem. Estou aqui trabalhando porque sou um prodígio. Não porque eu seja velha. Jamais. Bom, então vamos continuar com o nosso conteúdo. Bom, as estações do ano surgem por causa dos movimentos da Terra. E tudo ocorre de forma organizada na natureza. para mostrar para vocês que a natureza, ela é muito organizada, né? Tipo, a natureza é tão organizada quanto para a Vânia e para a Suzana. Só não é organizada como para a Maria. Então, vamos continuar. A nossa vida também, gente, é influenciada aí pelas estações do ano. Obviamente. E talvez vocês não tenham aí se dado conta dessa influência das estações do ano na vida de vocês. Mas quando terminar aqui, vai estar todo mundo assim, ó. Não creio. É verdade. As estações do ano influenciam e muito. Principalmente, né? O pessoal, né? Que depende delas aí para o seu sustento. Bom, mas vocês vão lembrar de uma coisa interessante. As férias. Está todo mundo aí, né? Só quem vem aí as férias. As nossas férias, elas são programadas para o verão, né? Por quê? Porque no verão, lembra quando a gente falou sobre o sol, sobre a luz solar, sobre as coisas que a gente pode fazer aí durante o dia? Pois é. Quando as férias, elas são pensadas aí por verão, elas permitem o quê? Que vocês brinquem ao ar livre. Que quem pode, né? E que gosta aí, vá à praia. Que tem aí mais tempo para se divertir. Tanto que no verão, o sol, ele demora mais tempo para se pôr. Por quê? Porque ele nasce mais cedo. Então, no verão, os dias, eles são maiores. Então, vocês têm mais tempo ainda para brincar. Então, por isso, as férias escolares, elas são pensadas aí para o verão. Já no inverno, a gente fica o quê? Agasalhado. A gente quer um chocolatezinho quente, no caso da prova. Um café quente, né? Um café bem quentinho. E quer ficar onde? Em casa. Então, férias é sinônimo de brincar, sair, se divertir ou de ficar em casa? É sinal de que você precisa sair e se divertir. Então, por isso, as férias, elas são planejadas para o verão. Porque o verão é uma estação que as pessoas saem mais, que elas podem aí se divertir mais. Muito embora eu, particularmente, gosto muito mais do inverno. E você? Qual a estação do ano que você mais gosta? Pró-Suzana? Qual a estação? Pró-Suzana gosta mais do verão. Pró-Vânia? Amo o verão. Amo o verão. Então, eu sou a única do contra. Vocês já perceberam, né? Eu sou a do contra. Eu sou a bagunceira. Eu sou a que gosta do inverno. É assim aqui, gente. Mas vamos lá. Vamos apoiar a diversidade, viu, gente? Pois é, a diversidade e respeitar a opinião do outro é importante. Então, Pró-Maria gosta do inverno. Pró-Suzana e Pró-Vânia gostam do verão, né? Mas isso aí a gente respeita a opinião do outro. E vocês têm que respeitar a opinião do coleguinha de vocês. Bom, vamos lá. Cada estação do ano apresenta paisagens e características diferentes. Então, vamos pensar. Lá em junho, né? Julho. Julho, que é o inverno, de fato, aqui pra gente. Que a gente entende aí como inverno. Tem uma... A gente acorda, assim, a gente vê uma coisa diferente. Pra agora, nesse finalzinho de ano aí, a gente já percebe um clima diferente. Quando a gente acorda lá no inverno, a gente acorda meio assim, na preguiça. Abre a janela. Agasalhada, tá tudo meio que nublado. Aquela garoazinha. Quando você acorda no verão, o dia tá mais quente. Tudo muda. E hoje, né? Olha o convite da Pró pra vocês. Vamos aprender mais sobre as estações do ano? Vamos. Quem quer aprender mais sobre a estação do ano? Eu quero. Vamos lá. O Brasil é um país muito grande. E quando a Pró mostrou lá no mapa pra vocês, vocês viram que o Brasil, ele é um país muito grande. E a maior parte dele é localizada num lugar onde o calor é muito intenso. A maior parte do Brasil é muito quente, né? Poucas regiões, poucos estados ainda, possuem aí temperaturas um pouco mais baixas de um determinado período do ano. Mas você sabe explicar por que o Brasil é um país onde o calor é predominante? Você sabe? Bom, por conta do clima, né? E por quê, né? A área onde o Brasil está, no globo, ela é um pouco mais próximo, milíngua, de quico de nada, mais próximo aí do sol. Então, a gente recebe mais luz solar. Percebam que o sul do país, que é onde tem aí mais frio, por quê? Porque lá do sul do país é onde eles recebem um pouco menos, né? De iluminação solar. Então, por isso, eles têm aí, né? Invernos mais rigorosos, ou seja, invernos mais frios que os nossos, né? Bom, você sabia, né? Que no norte e no nordeste, o clima é bem mais quente que no sul e no sudeste do país? Sabiam e acabou de explicar isso aí pra vocês. Inclusive, explicou o porquê. Porque essa região do norte e do nordeste, como o planeta Terra, ele é redondo, né? Vai ter um local que ele vai estar mais próximo e um local que ele vai estar o quê? Mais distante. Então, esse local que é mais distante é o quê? O sul e o sudeste. Então, por isso lá, né? As temperaturas são mais baixas. No norte e no nordeste, né? Não encontramos o outono e a primavera. Aqui a gente tem verão e inverno, sendo que a sensação que eu tenho, às vezes, é que eu tenho verão e muito quente. E que, às vezes, aparece uma chuva aí no meio do caminho. Mas, na verdade, né? A nossa localização não permite que a gente tenha esse outono e essa primavera tão definida. Mas, obviamente, a gente também passa pela primavera, a gente também passa pelo outono. E como é que a gente sabe disso, né? No outono é que é quando as folhas caem para a renovação aí das árvores. E na primavera é que é quando vêm aí as flores, que é para que em seguida venha o fruto, não é isso? Já no sul, o inverno, gente, é bem mais rigoroso. E há locais que a neve e geada. Inclusive, essa foto é de uma cidade que eu quero muito conhecer, né? Gramado, que fica lá no sul. E lá, né? Ocorreram aí episódios de neve. Então, coisa que a gente dificilmente vai acontecer aqui no nordeste, porque o nordeste, ele é o quê? Muito mais quente, porque está muito mais próximo do sol. Então, norte e nordeste, a gente sabe que não tem essas quatro estações aí tão bem definidas, mas a gente sabe que elas existem, tá? E qual a nossa região? A região nordeste. Nós estamos, né, localizados aí na região nordeste. Bom, as estações do ano são um exemplo incrível de como a natureza e o planeta Terra têm uma organização complexa. Imaginem só, né? Ó, o ciclo, ele se repete. Como assim o ciclo? Ó, eu tenho aqui o outono. Ó, vem, ó. Outono, inverno, verão, verão. E vou, 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 primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão. Outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. E isto vai o quê? Se repetindo. Conseguiram entender aí a importância, inclusive, do calendário para saber quando uma dessas estações começa e quando ela termina? Pois é, e isso aí mostra ainda mais como a natureza, ela é organizada. Porque, olha, é... Uma estação, ela não ultrapassa a outra. Eu tenho a primavera, o verão, o outono, o inverno. Mavera, verão, o outono, o inverno. Então, olha, o inverno não vem antes do outono, não tem esse erro, né? Mostrando aí que a natureza, ela é complexa e organizada. Então, a natureza, os animais, as plantas, eles obedecem aí esse ciclo, né? Bom, a cada três meses, a paisagem muda significativamente, né? E, né, para a nossa surpresa, quase nunca conseguimos definir só olhando quando a estação acaba e a outra começa. Então, por exemplo, a gente acredita, né? Ah, vem o inverno. Quando vai chegando ali o finalzinho de agosto, a gente já começa a sentir, né? O frio tá indo embora, que tá começando a ficar um pouco mais quente. Mas o inverno já acabou? Será? Então, só de olhar, a gente não... E olhar a natureza, de observar, a gente não consegue perceber. Ah, não, acabou aqui, acabou o inverno. Vai começar aqui outra, né? Então, a gente não consegue só de olhar. A gente precisa do que dessas datas que predeterminam aí, né? Essas estações. Bom, vamos continuar aqui. É por isso, aliás, que foram convencionadas as datas para cada mudança. Então, tem-se as datas. Eu trouxe as datas aqui para vocês. Vocês irão conhecer as datas de mudança aí das estações do ano, tá? Mas, né, com essa mudança de data, não quer dizer, ah, hoje começa o verão. Não quer dizer que vai começar a ficar quente a partir de hoje. Não é isso? Porque nós sabemos que, principalmente aqui no Nordeste, a gente não tem essas quatro estações tão bem definidas. A gente tem o quê? A gente sabe que existem as quatro estações. Sabe que a árvore vai florear, sabe que os frutos virão, sabe que as folhas irão cair, que vai chover, que vai ter calor. Mas, né, para a gente aqui no Nordeste, o que a gente tem é o quê? Verão, inverno, calor e frio. Vamos seguir. Bom, vocês lembram que as estações do ano acontecem por conta, né, da translação? Vamos só retomar aqui rapidinho. A rotação é o quê? A Terra girando o quê, ó? Em volta dela mesmo. E translação é a Terra girando o quê? Ao redor do Sol. Olha aqui essa imagem. Olha o Sol aqui, ó. A Terra está girando o quê? Ao redor do Sol. E quando a Pró trouxe o globo para vocês, a Pró, inclusive, deixou bem claro, né, que em alguns momentos ela iria se aproximar e que em outros ela iria o quê? Se afastar. Mas essa aproximação e esse afastamento era absurdo? Não, com a questão de, ó, pouca coisa ali já interfere na luz que a gente recebe aí, na quantidade de luz que a gente recebe do Sol. E aí tem um outro detalhe, né, que, né, vamos aqui. Quando está fazendo esse movimento de, a Terra está fazendo esse movimento de translação, como ela não sai certinha assim, ela é inclinada, né, ela vai inclinando, e aí ela vai passando e vai girando. Isso aí faz com que a parte de cima do planeta Terra tenha uma estação do ano e que a parte de baixo tenha outra estação do ano. Por que, Pró, que isso acontece? Porque quando a parte, ela está inclinada assim, quando a parte de baixo está recebendo do Sol, a de cima não está recebendo tanta iluminação, está um pouco mais afastada. E aí, quando uma aproxima, a outra afasta. E isso aí faz com que aconteça as estações do ano. Então, se lá nos Estados Unidos, que é emissério norte, eles estão lá em cima, é inverno, aqui no Brasil não pode ser inverno. Então, se lá é inverno, aqui é o quê? Verão. Vamos lá. Bom, isso mesmo. Esse movimento do planeta faz com que aconteçam alterações nos raios solares que chegam à Terra, né? A depender da inclinação. É só você pegar uma bola e ficar olhando, né, o tipo de inclinação, né, como esses raios solares aí, eles vão chegar à Terra. Fazendo com que, em uma determinada época do ano, os raios cheguem mais fortes e, em outra época, cheguem bem mais fracos. E aí, só essa incidência, essa quantidade de raios, né, solares, é que vai determinar em qual estação do ano a gente vai estar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mudar pra aqui. Primavera, tá vendo? Ó. E aí, olha o Sol. Percebam que aqui, ó, tá vendo? Não tá iluminando a Terra de meio a meio, dividir com uma laranja, ó. Ó, tá vendo? Uma ponta, aqui outra, ó. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Já não tá sendo iluminada. Olha essa daqui. E é isso aí que faz o quê? Com que aconteçam as estações do ano. E perceba que uma área e um aumento fica mais próximo, né? Fica mais próximo e a outra vai ficando mais distante. Então, aqui, olha, primavera, verão, né, inverno e outono. Bom, as quatro estações do ano existentes, né, vocês já viram. E aí, vamos lá. Graças às observações astronômicas, os cientistas puderam traçar um calendário de início e fim das quatro estações nos dois hemisférios, né? A gente sabe que tem o quê? Emisfério Norte e Hemisfério Sul. Norte pra cima e Sul pra baixo. E aí, obviamente, que para chegar a essas datas, pra chegar a esta conclusão aí das estações do ano, precisou-se de o quê? De observações, né? Os cientistas fizeram observações astronômicas. Mas, né, vou puxar aqui agora vocês pela memória. Lembra que quando a gente tava falando de calendário, a gente falou sobre os egípcios? Pois é, inclusive, eles, né, que tiveram essa sacada inicial, essa ideia inicial deles, né? E eles dividiram o quê? Em, ó, três estações do ano. Inundação, inverno e verão, ou florescer. Dependendo de onde você for encontrar essa informação. Então, os egípcios já sabiam que, né, o ano ele era dividido aí em períodos. Que tinha um período chuvoso, que tinha um período, né, de estiagem, que tinha um período que seria aí o verão, que as coisas iriam florescer, que ia ter mais calor, não é isso? Então, os egípcios, eles já tinham essa ideia aí de estações do ano. E aí, obviamente, os cientistas, com o passar dos anos, né, com o passar dos séculos, olha só, o homem, ele foi estudando, se aprofundou ainda mais sobre isso aí, para chegar, né, às quatro estações como a gente conhece hoje, né? E essas quatro estações têm datas aí pré-definidas. E essas datas estão lá no calendário. Eu acredito que vocês já tenham ouvido aí, né, alguma reportagem. E aí aparece, hoje começa a primavera. Aí vai a repórter lá mostrar as árvores floridas. Hoje começa o verão. E aí vai a mulher, o homem lá, mostrado na reportagem, né, as pessoas na rua, geralmente, andando de bicicleta, porque isso aí é que motiva o verão. O calor faz com que as pessoas se movimentem ainda mais. Bom, essa definição de datas, né, acontece de forma oficial, mas não de forma prática, como a prova falou. Então, lá no calendário tem as datas, né, início do verão, início da primavera, tudo. Pois alguns países não possuem as estações bem definidas como o Brasil. Então, pra, na teoria, né, tem lá no calendário, tá lá bonitinho as datas. Mas, né, na prática a situação é um pouco diferente. Mas, pra, como assim? É como se, né, você soubesse que aquilo ali tá ali. Mas quando você traz, você... Ah, esse outono aqui talvez não case muito bem aqui, não. A gente não tem esse pé aqui onde essas folhas caem e tal, não. A gente não tem esse inverno tão rigoroso, esses três meses de frio. Então, aqui no Brasil não é tão evidente aí essas estações do ano, como a prova já falou com vocês. Bom, aí é pra trouxer as datas, né? No Emissário do Sul, as datas de início e fim das estações do ano são as seguintes. A gente tem o outono. O outono começaria quando, né? Dia 21 de março a 21 de junho. Olha, 21 de março a 21 de junho. O inverno começaria no dia 21 de junho a 23 de setembro. Mas, perguntinha aqui pra vocês, o inverno começa já no finalzinho de junho ou o mês de junho já começa um pouco chuvoso? Já começa aí a sentir frio assim que o mês de junho começa, né? E aí, 23 de setembro, né? Até dia 23 de setembro ainda é inverno. Será que a gente tem esse inverno de fato aí, né? Até dia 23 de setembro? A primavera, né? E a estação aí das flores começaria no dia 23 de setembro e iria até dia 21 de dezembro. Será que funciona assim de fato? E o verão só começaria no dia 21 de dezembro a 21 de março. Uma rápida colocação aqui pra vocês. Até me arrumei pra dizer isso pra vocês. Todo mundo aqui sabe, né? Que no final do ano, dia 24 de dezembro, comemoramos o Natal. E aí todo mundo assiste aqueles filmes que tem Papai Noel. E Papai Noel desce lá pela chaminé, que é uma característica muito americana. A gente nem tem chaminé aqui no Brasil, né? Mas tem uma outra coisa que lembra muito o Natal, que é a neve. Aí eu tenho uma pergunta pra vocês. A gente tá aqui no Brasil, né? No Hemisfério Sul. Primeiro a gente nem tem neve. A maioria do país aí nem tem neve. E a gente está no verão. Só que nos Estados Unidos, né? E na Europa, eles estão no inverno. E nesses países, né? Eles têm o quê? Neve. Ou seja, Estados Unidos, na época do Natal, eles estão no inverno. E a gente está o quê? No verão. Olha só a diferença. Olha por que existe essa diferença. Porque eles estão no Hemisfério Norte. nós no Hemisfério Sul. E a incidência solar é diferente. Então, nessa época do ano, em dezembro, aonde é que o sol tá mandando mais luz? Pra gente aqui, na parte de baixo do planeta. E pra eles, lá da parte de cima do planeta, eles estão o quê? Recebendo menos luz solar. E por isso, pra eles, é inverno. Eu acho que com essa dicasinha, essa comparação, lembrando aí vocês do Papai Noel, vocês conseguem entender aí esse raciocínio de por que que o Papai Noel tem esse símbolo aí da neve. Porque pra eles é inverno e pra gente não. Então, o nosso Papai Noel deveria utilizar uma blusa aí, tipo um chio de praia, um short de praia, né? Isso é um pouco diferente. Mas, como a simbologia aí do Papai Noel é dos países do Hemisfério Norte, então a gente tem essa ideia aqui. No Natal deveria nevar, mas no Natal não neva, viu, gente? Porque é verão, e no verão é sem neve. A não ser que a gente corte isopor com papel picado, mas, do contrário, neve nem pensar. Bom, as estações do ano estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento das atividades humanas. O que foi que a Pró falou? Olha, que aparece o repórter lá e aparece o que? O pessoal na bicicleta. O verão tá chegando aí e aí o que a galera faz? Academia. Vamos malhar, praticar atividade física. Por quê? Porque o corpo, ele se sente muito mais motivado na época aí do verão. Já no inverno, a gente fica um pouquinho mais lento, né? Quer ficar em casa, dá aquela preguiça. Então, essa questão de verão e inverno já motiva a gente aí diretamente. Mas, não é só com relação, né, a essas atividades que a gente faz. está diretamente também ligada à agricultura e pecuária. Lembra que a Pró falou aí quando estava falando do calendário? A gente não vai plantar, né, no verão, porque a gente sabe que a chuva é escassa. E no verão a gente sabe que chove. A quantidade de vezes que chove, chove, pode até cair. Aquele toroco, aquelas trovoadas, no entanto, a quantidade de dias que chove é o quê? Menor. e aí a plantinha não vai ter água. E aí, obviamente, aquela plantação, ela não vai para frente. A mesma coisa é a questão da pecuária, né? A gente sabe que tem um período aí, né? Inclusive, o leite fica mais caro em determinado período, justamente por conta disso. Porque os animais, né? O gado aí passa por um período de seca, que é o quê? O período onde não tem chuva. Então, olha só, as estações do ano, elas não interferem só diretamente com o homem, com as atividades diárias do homem. Ela, as estações do ano, influenciam o quê? De um modo geral. Na agricultura, na pecuária, e, consequentemente, no quê? Na nossa vida, né? Bom, são as estações do ano que também determinam o quê? A vegetação, né? Essa vegetação aí, como é que ela vai estar em determinado local. Como é que vai estar o clima naquele período? Mas, isso aí também vai trazer o quê? Essa proximidade aí dos raios solares vai trazer características para determinadas regiões da Terra. Certo? Bom, e aí eu estou, aqui no finalzinho, falo, e são opostos em relação aos dois hemisférios que a Pró falou aí do Papai Noel. Se lá é inverno, para a gente aqui é verão. Se lá é primavera, para a gente é outono. Se lá é verão, para a gente é o quê? Inverno. Então, por isso, que, né? Naqueles filmes, né? americanos falam aí sobre as férias que são no meio do ano. Só que a gente não tem férias no meio do ano. A gente tem aquele recesso junino, né? Que são aqueles 15 dias aí, aqueles 15 dias escolares, aqueles 15 dias de descanso. Mas não são férias. As nossas férias são no final do ano. Porque a Pró falou no início aqui que as férias estão atreladas ao quê? Ao verão. Que é a época aí que a gente está o quê? Muito mais animado. Vamos falar de cada uma das estações. Primeiro, o verão. O verão é a estação mais quente do ano, tendo dias mais longos e as noites mais curtas. Possui grande quantidade de chuva devido ao quê? A alta evaporação da água acumulada no solo. Então, a água, ela vira vapor. Vamos aprender isso aqui também. E, consequentemente, chove uma quantidade maior. Cai aquele toró de verão, aquela chuva, aquela calabundo. No entanto, os dias que tem chuva estão em quantidades menores. A quantidade de água é maior, mas os dias menores. Já o outono. No geral, várias folhas das árvores caem. E muitas flores se transformam aí em frutos, servindo de alimento para a fauna na região. É conhecida por ser a estação das frutas. Mas, pra gente aqui, nem sempre as frutas acontecem aí no outono. Pode acontecer antes. até porque moramos em um país tropical. E as frutas aqui acontecem, né? No decorrer do ano. Então, tal época, tal fruta, tal época, tal fruta, e assim sucessivamente. Não quer dizer que a gente tem fruta só no outono, não. Tá, gente? O inverno é a estação mais fria do ano. As noites são mais longas, né? E os dias são mais curtos. Então, por que as noites são mais longas? Porque o sol está o quê? Ó, mandando poucos raios pra gente aqui. Tá chegando um pouco, é como se a gente estivesse um pouquinho na sombra. Bom, havendo aí a hibernação de alguns animais, que não é aqui o caso do nosso Nordeste. A hibernação de animais no inverno quer dizer que os animais eles seguem com um pouquinho mais de preguiça tipo a gente, né? E aí, quem já assistiu o Sem Florestas, né? Aparece lá o urso que ele recolhe animais ou animais alimentos pra poder se alimentar aí na época do inverno porque é difícil de sair porque o inverno lá é muito rigoroso, tem muita neve, né? A primavera é conhecida como a estação das flores, é uma estação lindíssima, né? A estação das flores e nessa estação as temperaturas ficam mais amenas, né? Então, primavera e outono, na verdade, são estações de transição entre inverno e verão. Então, o outono ele já tem mais aquela cara de frio aí pro inverno. Já a primavera ele já tem mais a carinha do verão, né? Olha o sol aí que tem na imagem. Então, essas aí são as quatro estações que a PRO acabou de apresentar pra vocês e as suas características. Bom, lembrando que pra gente aqui aparece muito mais definido inverno e verão que não quer dizer que a gente não tem as outras. E estamos aí, né? Na primavera. E vamos começar a observar as flores e se estiverem no verão vamos aproveitar o calor. Se estiverem no inverno vamos aproveitar pra coisinhas bem quentinhas pra aquecer o nosso coração. Se estivermos no outono aproveitar aí a quantidade de frutas do outono porque é muito maior o que não quer dizer que não tenha durante o restante do ano. Tá? E estamos no último final de semana a gravação está no último final de semana do inverno mas quando eles assistirem já vão estar no na primavera. Primavera, a próxima primavera. Bom, e vamos lá nosso recado lavem as mãos lavar uma mão lavar outra lavem as mãos usem álcool em gel e usem máscara se protejam para o artigo distanciamento social e isolamento social sempre que possível for e não sendo possível não esquecer de lavar as mãos utilizar álcool em gel e usar a máscara. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.